Começou eu, o Carlos e o Sadi. O Carlos é que era da banda Engenheiros? O Carlos foi... O Carlos formou o Engenheiros do Havaí. O Carlos é um formador de banda, então? Então é formador. Ele formou o Engenheiros do Havaí. Ele formou o Engenheiros do Havaí. Humberto, o Maltz, o Piz. Ah, ele era o Carlos... Ele era o Maltz? Que era o Maltz, Alts, Blutz? Era o Carlos Maltz, Batera. O Piz, que era o baixista. E o Gets. E o Gets. Eu acho que ele chamava o Gets, que era o... O Gato Gets. É. Não sei se eles chamavam o Carlos de Steins, porque ele era... É, Carlos Stein. Eu acompanhei, eu fui nos primeiros ensaios do Engenheiros. A gente é muito amigo de infância. E eu fui, aí vi a formação, vi os primeiros shows. São praticamente contemporâneos, claro. Quando foram juntos, eles têm quantos anos juntos? Os Engenheiros? Um ano antes, dois. Eu acho que talvez até uns dois anos antes. Caramba! E os shows foram na arquitetura, porque era... O Humberto e o Maltz também eram da arquitetura, assim como o Carlos. Espera aí, mas engenheiros do Havaí? Isso eram da arquitetura. Os arquitetos do Havaí? Mas foi interessante, porque o Carlos ficou dois shows, depois não quis continuar, tem os motivos dele lá. Mas é claro que quando ele saiu e a banda estourou, depois de um tempo, os colegas, o pessoal que conhecia, dizia assim, tá, mas que bárbara, que burrada que o cara fez, né? E daí quando, de repente, começaram a ouvir uma música chamada Camila, estourando, tocando o Brasil inteiro, quando eles se deram conta que era o mesmo cara, eles falaram, mas que bárbara. O cara vai lá, faz uma banda e estoura, sai da banda, vai pra outra banda e a banda também estoura. E talvez sejam as bandas mais conhecidas, né? Da cena gaúcha, que é da época. É verdade.